Eu via tristeza, tarde de comer a ninguém Eu nunca via tristeza, tarde de comer a ninguém É boa espremer as uvas, é boa espremer as uvas Mas aperto no lagarim, mas aperto no lagarim Lá viu isso a brincalhuna, lá viu isso a brincalhuna Tenho direto a escurradora, tenho direto a escurradora Não era ficar aqui, não era passar aqui O sexto foi um engano, o sexto foi um engano O profeta vem aqui, o profeta vem aqui O sexto foi um engano, o sexto foi um engano O sexto foi um engano, o sexto foi um engano Mulher não usa saia, mulher não usa saia O sexto foi um engano 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 Aqui vem acompanhado, amigas do coração, eu tenho aqui um profeta e um banho. Olha aí, olha aí! No fôle da nascendo! No lugar onde nascer! No lugar onde nascer! Música 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 Música